Chama Chiquinho no beat, Guga no sexo Isaac na guitarra, João Anderson, C.B. Reperto Bruno, o mural de barreirinhas Sei que não dá mais, acabou entre nós Já não existe mais nada Lembro o dia que você me falou Jurou, sempre me ama Sempre me ama Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se acaba Não estou querendo encontrar Um novo amor no seu lugar Venha comigo Amor Que eu estou sabendo, por favor Não vai me deixar, não Não vai me deixar Arroja pra lá Não vai me deixar Arroja aí, bebê Sei que não dá mais, acabou entre nós Já não existe mais nada Já não existe mais nada Lembro o dia que você me falou Jurou, sempre me ama Sempre me ama Sempre me ama Ah, 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 ah Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se acaba Não estou querendo encontrar Um novo amor no seu lugar Um novo amor no seu lugar Venha comigo Amor Que eu estou sofrendo, por favor Não vai me deixar 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 A melhor seresta do mundo